Eles chegando Tem uma espingarda aqui em cima já É eu morrendo Tô tentando ir Mal que tá me procurando Acho que ele não sabe onde eu tô Tem 41 nele Matei Era um só? Era um só Quer dizer, não Finalizei Tem ou não Ah eu peguei Não pode dar Tem mais um, tem mais um Chegando ai? É Aqui dentro Aqui dentro? É Ah tô vendo Ele tá aqui no baú Cara só na surgida ali Cara só na surgida ali Não tem um M4 ainda Não É tô com a panca e a coxa E uma pistola Você não pegou SMG? É Tô com duas sim Nem vi meu Tem mini aqui É sim É sim O que? É comigo ai? Sim tá comigo, eu tô com as duas Tem umas aqui Ó aqui ó, tem uma arma aqui ó Uma arma? Uma arma? O que é uma arma? O que é uma arma? Qual que é? Não tá aparecendo desenho nenhum, tá? 82 metros, 71, 72, etc É a silenciada roxa Ah, agora apareceu Hã? Puxa, as vezes aparece as vezes só meu Deixar Os caras diminuíram a quantidade de... Dessa porcaria na atualização Desses rifle de infantaria Tavam no saco Tem mini, cê falou? Tenho Aqui ó Aqui ó Quer levar... Levar de rede Cê tá levando mini? Tô, levando de rede Larga esse que a gente for ali dentro Daí, dá pra mim Não, não, não Levar no portalzinho Não, não. Especializando Isso 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 Que Isso 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 Este Você tá com madeira? Não tá não. Eu tô com madeira. Tiveu umas madeiras jogadas ali no chão. Eu ainda não tô não. Ó, pump... Pump verde aqui. Tô com uma verde aqui. Tô aqui no... Sei lá o nome desse lugar aqui. Dando uma luteada antes. Obrigado. Vamos pegar. Pump e rush. Tô com um pedaço aqui ó. Pegando power. Puxei mais mini. Também. Eu tô levando mais o... O revólver com mira agora do que a... O rifle de caça. É mesmo? Tô dando mais preferência pra ele. Um... Acabei de trocar aqui. O pump tava lá ó. Marcado. Tô indo pra lá. É porque o revólver com mira... Se eu acerto o headshot é 80 e pouco. E eu consigo ver muito melhor com ele. E ele atira... Como ele atira rápidas... Eu consigo dar uns dois tiros na sequência. Dois ou mais. Dois ou mais. Aqui em cima o que? É os caras ali. Ah. Tô indo pra lá. Ele dá seis tiros na sequência. Boa. Então se eu acerto... Mesmo que seja de 42 em 42... Consigo dar... Bem mais dano do que tipo de caça. Verdade. Se eu erro primeiro... Uma meia hora até conseguir dar outro tiro. E aí você pega ela assim... Ainda logo no começo do jogo. Os caras não conseguem nem fazer nada. Porque não tem madeira. Não tem nada pra se defender. Mas é só... Finalizar. Tem boa ali ó. Será que... Tem muita construção aí. Acho que tá sim. Mas acho que os caras saíram daqui. Voando. Provavelmente eles mataram todo mundo. É. Tá fechando quase tudo né. É. Tá fechando quase tudo né. Esse teco teco aí também. Tô pegando bastante. Eita. Perfeito. Uma zero por pouco menos. Onde foi? Achei que era... O que que é que você falou? Uma construção foi dentro do carro. Eita. Ixi mano. Alguém construiu aqui do meu lado. É que eu fui olhar pro lado. Eu nem traquei. Eu nem traquei. Eu nem traquei. Quantos? Perfeito. Perfeito. Ferro também né. Ferro mais tempo que pegamos. É. Vou gastar a madeira. Vou pegar um também né. Pra se sabe né. Tem tanta madeira por aqui. Também estava todo mundo enchendo o saco. Nossa que cosa. Só 500 de cada e não sei o que. Que merda. Que merda. Passou uns dias e já era. Normalzão. Porque toda hora tem material a roda. Eles aumentaram pra caramba o... O drop dos baguê. Comprei uns 50 aqui pra tomar 225 de preda Olha, tô fumadeira de novo Eu não tô porque eu já gastei, mas 225 de novo pra comprar uma fogueira Vamos aí Agora tô fumadeira de novo Alguém deixou uns loot ali Deixou não, deve ter morrido Tô com um portalzão Tô com um jump, com uma fogueira Ah, tem uma fogueira também Vontade de passar batendo nos bagulho É Com um bagulhozinho aqui Mais um menino, consegue levar? Só mais um Ficar dois Ficaram ninguém pra cá, pra esses lados assim Nem vi onde o ônibus passou Não lembro não Mas tem muita construção por ali É Eu acho que eu ia vir em cara daqui, ó, esse dia Mas vamos olhar aqui, né? Só ficar de olho nas costas É, ainda pode ter gente por aqui que tá na safe Muito provado Máquina de ouro ali, ó O que é que tem de bom? Tem rocket Ah, vai cair um baú aqui, ó Baú Oh, drop, né? A gente já... Tem rocket? Tem rocket Tem rocket 275 de pedra Ferro 275 de pedra ou ferro? Que merda eu gastei 269 de ferro 269 de ferro Se você quiser eu drop aqui, mas aí eu tenho que levar Você consegue levar? Eu consigo Ferro, com ferro Ó, não tenho bala Tô com cinco Aí cai aqui o drop E vem uma rocket É Ó, a gente aqui no 330 Acabou de quebrar... Quebrar a árvore aqui É Ó lá, tá vendo? Peraí, eu vou pegar o drop aqui, ó Tá caindo um outro drop aqui atrás No... Perdão Dá pra levar, não É, eu aqui, ó O cara tá de pipão pesado Nossa, porcaria, mano É Pra onde? Nem material eu dropou Vamos ver aqui os caras que estavam nos campos Vou pegar esse high ground aqui Desse morrinho aqui Que eu acho que tá na save Um pedaço dele pelo menos tá O que foi? Eu construí um teto na minha cabeça Ai, agora que eu tive a atacar com a sniper Ó lá, outro cara lá Eu vou descer aqui pra pegar o... O bagulho de ouro que dropou aqui do drop Dropei meus minis aí dentro da base Qualquer coisa grita, hein Tô vendo... Ai, tem um cara bem de perto que vai ser sniper Só o revolverzinho de mira Tem 31 Tô atirando na nossa escada aqui pra quebrar Ele tá ali, ó Na erva dele, ó Tá miradado, tá miradado Cuidinho Correu lá, ó Não vejo Ah, tô vendo ali Não ferro ali? Não, não é Ele foi e correu lá pra trás Atrás da árvore Lá embaixo Tá vendo? Aham Mas já subiu já Tá atrás daquela árvore branca ali, ó Tá atrás dela? É, tá ali, ó Ah, subindo ali, tá subindo ali A aposta vai ser agora, né De onde vai fechar Deixa eu ir longe pra um cara nisso É isso que eu ia falar Tem que tá na linha É, tá em cima da casa aqui, ó Tô vendo 44 É o de cima da casa? Os dois Deu um em cada um Melhor ir já Pra já Bora Deixei o Rebover lá Trouxe os minis Ó, tô com dois jampos agora Você pegou algum em algum lugar, né? É Os caras que a gente tava atirando os primeiros correram pra cima do morro lá, né? É Na real Eles devem tá aqui, ó Ó, já vi um maluco lá Tá aqui, ó Um correndo aqui, ó Aham, tô vendo Não tem muito prazer, não Acho que vou só esperar aqui Ah? Quebrar a madeira ali, ó Muito tiro Que ele tinha embaixo ainda ali, né? Tá voando alguém? Aham, tô ouvindo E tem outro fazendo uma base ali no 30 Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando Tá sozinho esse cara Mano, aí Vai não, hein? Tô aí? Vem, vem Vem, vem Vem Você tá debumpendo? Eu tô debumpendo. Tem mais minis aqui. Tô com seis já. Tem gente vindo? Não. Eita! Vai lá de cima, né? Vai fechar lá, hein? Vai. Quer dizer, na beirada ali, né? Fudeu muito. Ainda bem que você tá com portal aí. É. Quer usar? Melhor já usar, já. Vamos lá pra cima? Lá pra cima? É, tem que ir lá pra cima. Não tem muito o que fazer. Tá bom. Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui, lá de cá. Aqui atrás, aqui atrás. Beijo. 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 O negócio vai ter que ir pra cima deles mesmo. É. Tem mais gente chegando ali. Ok. Putz, acabou o material. Sem material. Eu botei um jump já. Tô descendo. Falta um só. É o que tá lá em cima. Só falta aquele cara que tá lá em cima. Tá voando. Eu tô voando. Tá voando já? Não. É? Tá onde? Tô ouvindo o barulho dele. Não, não é não. É azeite. Aí, ó. Falta aqui embaixo. Aqui, ó. Não sai daqui. Mano. Tá voando que ele tava voando aí. Do nada, o bloco vai teando. Esse aí tá voando. E aí? E aí? Nossa. A cá é muito apelão, velho. Tá voando.